Tudo bem? Sou Erika Siqueira, assistente de direção do Sampleados. Nós estamos aqui no Piriquitaquara. É a nossa última locação do dia, do terceiro dia de gravação do Sampleados, especial dos Ribeirinhos. E olha onde a gente tá, gente. Olha que paraíso. Eu tô louca pra me jogar no Rio, mas a gente ainda tem gravação. A gente começou com um raidó, tá bem ali, maravilhoso, né? A gente tava lá no Seuladí, na Samaúma do Seuladí. O Seuladí subiu, gente, com pecônia no açaizeiro, pegou pra gente açaí. O açaí que vai ser batido agora nessa cena. Nós tivemos, né, gravações já com o Gabriel, com a Valentina, nossas crianças espetaculares nesse filme. Tem mais gente boa aqui também, Marisa Black, que vai dar um show. Além dela, sabe quem tá aqui também pra gravar com a gente? Ela, gente, Valéria Paiva, simplesmente a rainha do Sampleados, imagina! E a gente vai encerrar hoje com essa programação incrível. Muita gente boa, uma produção maravilhosa. E tem muita coisa boa pra vocês curtirem nesse Sampleado especial dos Ribeirinhos. Segue lá! Beijo! Sampleado!